Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um macarrão, um macarrão maravilhoso. Você vai precisar de uma berinjela, vocês podem colocar a berinjela para servir com água e sal. Isso está bem em filinhas. E você vai cozinhar aqui, ó, cenoura e batata doce. Vamos colocar isso aqui para cozinhar e vamos deixar a berinjela terminar de cozinhar. E aí eu mostro para vocês, tá bom? E vocês também vão precisar ou queijo mussarela ou queijo prata. Vai ficar uma delícia. Receita rápida, hein? Depois que a berinjela estiver cozida, você escorre ela como um macarrão, como eu escorri. E aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui embaixo eu coloquei queijo. Então você vai pegar uma tigelinha, vai cobrir queijo embaixo e depois você vai colocar a berinjela, tá? Está fervendo aqui, ó, a mandioquinha e a cenoura. Então espera lá. Depois que cozinhou a vapor, a batata doce e a cenoura você joga em cima da berinjela e você vai cortar alguns queijos e vai jogar aqui em cima, ó. E aí você vai misturar, tá? Estou com uma mão só porque eu estou gravando só. E agora eu vou misturar. Vou levar para o micro-ondas um minuto e meio. Pronto, meninas, um minuto e meio no micro-ondas. Agora é só comer. Olha que maravilha. Queijo derretido, vai derreter na boca. Aproveitem. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo para mim. Se quiserem ainda receitinha assim de 3 minutos, porque esse vídeo aqui eu acho que deu 3 minutos, tá bom? Se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Beijos, tchau, que agora eu vou comer.